Vamos saber qual o melhor sabor do iogurte Fazenda Botelho na opinião de quem mais entende do assunto. O natural é o melhor. Coco que é o melhor. Morango é o melhor. Baunilha é que é o melhor. Iogurte Fazenda Botelho é o melhor da fazenda. Saboroso, cremoso, nos sabores baunilha, morango, natural e coco. Um melhor que o outro. Botelho é o melhor, botelho é o melhor. Iogurte Fazenda Botelho, muito melhor. Grupo SCN, um mundo de audiência. Muito bem, estamos de volta e estamos conversando com o secretário de saúde do município de Santa Cruz, Rio Pardo, Diego Singulano. Quase dizer que eu falei, o vereador tem essa vontade, essa pretensão? Não, não, não. Dessa água não beberei? Não, não, não é momentaneamente, né? Não tenho pretensões, não. Estou feliz onde estou. Legal. Diego, e a nossa unidade de pronto atendimento, conhecidíssima como a UPA, entrou nos trilhos? Está mais tranquilo agora? Olha, nós colocamos na UPA um médico chamado médico de transição. Então, de segunda a sexta, das quatro da tarde às dez da noite e de sábado e domingo, das sete da manhã às sete da noite, tem um terceiro médico com unidade de pronto atendimento na UPA. Qual que é o objetivo desse médico? É desafogar o plantonista da urgência e emergência. Então, existe a classificação de risco, vermelho para o mais grave, amarelo um pouco grave, o verde e o azul, para casos que não necessitariam procurar unidade de pronto atendimento. Então, esse verde e azul, esse paciente verde e azul, ele é atendido por esse terceiro médico e no final de cada mês, sai um relatório e contra-referencia esse paciente para a rede básica. Então, a enfermeira do posto de saúde, ela está fazendo a busca ativa desse paciente, buscando saber por que esse paciente tem procurado a UPA e não procurado a unidade básica de saúde para tratamento. Essa estratégia melhorou e muito o atendimento, porque a grande maioria da reclamação da população é o tempo de espera para o atendimento. O que concordo, acho correto também, venho de um pronto-socorro aberto de Santa Casa há dez anos e esse foi o problema que sempre atingiu esse tipo de serviço, que é esse tempo de espera. A gente tem trabalhado muito próximo à unidade de pronto atendimento, a Annelise está lá, nossa enfermeira, que é uma enfermeira de excelente técnica, qualidade, tanto profissional quanto pessoal. Eu ia dar esse depoimento agora, eu ia falar assim, eu não estava em dúvida do nome dela, Annelise, que graças a Deus, durante todo o tempo, precisei da UPA dias atrás, porque minha mãe teve um probleminha, e eu ia dizer isso. O que aquela Annelise joga a favor do time de vocês é uma grandeza, uma baita de uma profissional realmente. Pois é, e é o que eu disse agora há pouco, a saúde hoje ela está no trilho e dá certo porque nós temos um bom relacionamento, nós temos reuniões semanais, a gente participa, conversa, existe um entrosamento com a equipe, nada é coercivo. Todo mundo joga a favor, por quê? Todo mundo joga a favor da saúde da população, de buscar o melhor tratamento. E com esse médico que a gente conseguiu inserir lá na unidade de pronto atendimento, a gente conseguiu melhorar em muitas reclamações. É claro que existem reclamações pontuais quanto a determinadas profissionais. Já fizemos uma, vamos colocar assim, uma varredura nos plantões ali, já melhoramos muito, tinha bastante médico polêmico ali, que a gente sabia como era o trato com o paciente. A gente conseguiu substituir em parceria também com a Annelise, com a GEPROM, que é quem administra a unidade de pronto atendimento. A gente está vivendo um momento de calmaria. Porque a gente percebe o que atualmente, Cláudio, diferente do ano passado e da série histórica para trás, hoje Santa Cruz está recebendo médicos. Tem novos médicos vindo para cá. E o médico novo, ele quer trabalhar, ele chega no município, ele vai dar um plantão, a gente consegue moldar, fazer esse trabalho com ele, explicar que tão importante quanto a técnica, quanto o conhecimento para salvar uma vida, é a maneira como o trato com o paciente. Então a gente trabalha muito isso, a Annelise é uma pessoa humanizada, trabalha isso aí fielmente todos os dias com os plantonistas, fato que percebe-se, é que a gente consegue perceber uma melhoria na qualidade do atendimento. É claro que reclamações sempre vão existir. Nós temos uma unidade de pronto atendimento que faz em média de 300, de 250 a 300 atendimento dia. Entendeu? São muitos atendimentos. Claro que de 250 a 300, acontecer reclamações pontuais, vão acontecer. procura a secretaria, nos procura, procura a enfermeira Annelise na unidade de pronto atendimento, para a gente buscar resolver, buscar solucionar e equacionar. Legal. Diego, Deng, teve uma audiência há alguns dias, como que está... E agora é difícil ter fazendo um trabalho, porque nós falamos, ah, na época da chuva, Zadeng... Nós não sabemos mais quando é a época da chuva, quando não é. Exatamente. Como que vocês estão trabalhando isso? Fizemos uma audiência dia 30, na sexta-feira. Queria agradecer a equipe do Santa Cruz News, que esteve presente lá, junto com outros órgãos da imprensa, algumas entidades, o pessoal da saúde participou ativamente, o pessoal da educação, né. Qual que é o diferencial hoje de Santa Cruz nas estratégias de combate à dengue? Nós estamos fazendo um trabalho unificado entre saúde, educação e meio ambiente. buscando aquele tema que eu disse no começo da entrevista, prevenção. A dengue não tem vacina. A dengue se elimina com criadouro. Eliminando o criadouro, você não tem dengue. Para eliminar a criadouro, a gente tem o quê? Fazer trabalho de educação, aquele trabalho de formiguinha, do porta-a-porta, de conversa, do cartaz, da divulgação, do mutirão de limpeza. Faremos todas as ações como já temos feito. Já fizemos esse ano, acho que uns três mutirões de limpeza. Agora, daqui a dez dias, dia 16, eu vou estar indo até Bauru, na TVT, nós vamos fazer um mutirão de Cidade Limpa aqui em Santa Cruz também. Ah, vai voltar o Cidade Limpa. Vamos colocar o Cidade Limpa, por quê? O Cidade Limpa, ele trabalha a divulgação e nós a estrutura. Os nossos mutirões de limpeza, eu já pago para essa estrutura, a caçamba, o caminhão que recolhe. Então, a TVT entra na parceria com a divulgação. Então, nós vamos lá, dia 16, fechar uma data aí para fazer esse mutirão de limpeza também. Tivemos uma reunião em São Paulo, faz uns dois, três meses aproximadamente, onde o secretário do Estado da Saúde, que é a maior autoridade em dengue, porque as políticas da dengue, ela vem do Estado, ela vem de cima para baixo. E o que ele nos informou é que nós, enquanto gestores municipais, precisaríamos ser mais criativos no combate à dengue. Ficou todo mundo angustiado com aquela informação. E o compromisso que ele firmou era manter um recurso, Cláudio, que se chama PAB Estadual. Esse PAB Estadual, ele significa R$ 3,00 per capita ano que o Estado manda como custeio para todas as atividades da saúde. Então, o meu orçamento é R$ 40 milhões ano, R$ 120 mil a participação que o Estado tem no custeio. Então, quando ele fala para a gente ser mais criativo e que ele vai manter esse PAB, esse R$ 120 mil ano, para toda a rede, não significa nada. Então, vamos esquecer a parte de recurso financeiro. Ficamos mais preocupados com a técnica mesmo. Daí, a gente conversando, entre outros municípios também, qual o segredo para acabar com a dengue? Conscientização da população. Como é que a gente faz isso? Indo até a população. Mediante a isso, fizemos a audiência pública da dengue. Qual o nosso objetivo? Mandamos convite para a igreja, para a promotoria, para a empresa, enfim, para todos os órgãos cadastrados na prefeitura, os conselhos, que pudessem ter representatividade perante a população. Até na audiência pública, vai apresentar um teatro sobre a dengue muito bacana. E isso é importante. Entendeu? Se cada entidade, se a igreja tem uma ideia, se a DEP tem uma ideia, o ASIL, a PAI, se cada uma tiver uma ideia diferente de fomentar esse tema dengue, assim como a gente fez no 7 de setembro, que o tema foi esse, vai auxiliar. Entendeu? A dengue, ela tem que ser lembrada. Entendeu? E não lembrada quando o paciente está contaminado. Ela tem que ser lembrada por meio de divulgação, promulgação, meio de mutirões, de todas as campanhas que nós vamos fazendo, e estamos realizando. Então, não há uma novidade em relação à DEM. A novidade é esse trabalho em conjunto com as outras secretarias. Está acontecendo aí o início de uma parceria com a Associação Comercial, que vai pegar diretamente nas crianças como público-alvo, e também com a divulgação no comércio de Santa Cruz, que vai nos ajudar em muito nessa parceria com a DEM. E nós mudamos também a estratégia de trabalho dos agentes comunitários. O agente comunitário de saúde, ele não exerce funções de DEM, mas ele faz as visitas no caso a casa. Então, os agentes farão as visitas caso a casa, e notificarão rapidamente a equipe da DEM, para que a equipe da DEM vá pontualmente naquele local, onde existe um criador, onde já está se instalado ali, o mosquito para eliminar aquele criador, e buscar reduzir o número de casos dentro daquela comunidade, daquele município ali. Então, nós estamos mudando esse sistema esse ano, para conseguir essa melhoria. E o mais importante, que a gente está buscando, em todos os meios de imprensa que eu tenho colocado, nós precisamos da participação da população. Nós precisamos montar o conselho de bairros, que era um dos objetivos da audiência pública. Então, aproveitar e convidar você, que tem uma representatividade no seu bairro, procure a Secretaria de Saúde, passe o seu nome, o seu telefone. Por que isso, Cláudio? Ninguém melhor que seu vizinho, representante do seu bairro, para saber a realidade. Para chegar na Secretaria, então, acesso de forma mais estreita com o secretário, com as equipes. Ele fala assim, eu sou o seu João, represento a estação, no meu bairro está assim, assim, assado. Em tal rua, em tal lugar, tem uma casa fechada, tem um terreno baldio, vocês conseguem ir lá? Você perceba que fica muito mais fácil gerir, administrar esse sistema dessa forma. A função desse conselho seria esta. Então, a gente está convidando mesmo a população para participar com a gente no combate ativo mesmo da dengue aqui, porque a gente sabe, né, que a previsão do Estado não é boa, é ser maior ainda do que esse ano para o ano que vem. Vejam essas chuvas que estão acontecendo, essa chuva vai passar, vai ver o sol forte, vai ter um monte de criadouro aí, então é hora de redobrar a atenção em relação aos cuidados da dengue. E realmente, esse apoio da população, essa ideia de vocês é muito boa. Conselho de bairro, porque eu me recordo, eu participei do Concebe, que era Conselho de Segurança, é uma outra área, e quando teve lá com os policiais, o Donizete e o Fernando, na Vila Saúl e todos os bairros ali, o que conquistou de benefícios esse conselho, eu fiz parte do Concebe, então realmente a ideia de vocês é muito boa. A população, realmente, não adianta a população só ficar reclamando, ela tem que ajudar também. Exatamente, e é fundamental a parceria da população nesse combate. A gente vê que em todos os municípios que conseguiram algum êxito, foi com o apoio da população. Então a gente conta com esse apoio mesmo, nesse combate, porque a dengue, Cláudio, ela afeta a empresa, ela afeta a família, porque o paciente doente com dengue é no mínimo uma semana que ele fica ali de gancho. Você entendeu? Então quer dizer, a empresa deixa de produzir, a família deixa de produzir, é um problema de social, saúde, financeiro, então vamos todo mundo trabalhar junto e buscar reduzir o máximo isso. E a grande dificuldade nossa, e por isso ela está sendo renovada, a lei da dengue, que vai para a próxima sessão, a gente já acredita que vai ser colocada. A grande dificuldade nossa nessa nova lei é como colocar, de fato, essa questão das casas fechadas, que estão para aluguel, ou a pessoa mora fora do município de Santa Cruz, os terrenos baldios e as recusas de visita. Então, e esses três temas, eu achei muito interessante, que foram os mais abordados também na audiência pública. Então, buscar apoio também das imobiliárias, que estão sob responsabilidade daqueles imóveis, de fazer a visita também, ver se não tem um foco ali, porque uma residência com foco, ela vai passar dengue para o quarteirão todo, para um raio ali, no mínimo de 150 metros. Legal. Diego, Samu vai embora ou não vai embora? Samu passa por uma reestruturação em Santa Cruz do Rio Pardo. A UMIS, que é a União dos Municípios da Média de Sorocabana, composta pelos 12 municípios da região, é detentora da administração da UMIS, que tem um contrato com o Samu. Então, a UMIS, em virtude de quê, Claudio? De atrasos de repasse do Ministério da Saúde, e também da omissão do Estado, que não participa no custeio do Samu, está começando a gerar passivo trabalhista. Legal. Então, até a gente vê muita briguinha, essa briguinha boba, PT, PSDB, que irrita, mas a gente vê muita briguinha. Então, para explicar, quem tem que repassar a verba é o governo federal. Isso. Vocês estão tendo dificuldade com isso. E a crítica ao governo estadual é que ele é omisso. Isso, que ele não participa do custeio. Independente se ele se comprometeu, se ele não se comprometeu, isso não é político. A gente não pode usar esse assunto como política partidária. Isso é uma política pública. É a saúde da população. É a saúde. Então, o que Santa Cruz, Santa Cruz, como secretário, pode dizer? Independente dessa maneira como vai ser gerida o serviço de atenção móvel de urgência, ele vai continuar existindo em Santa Cruz do Rio Pardo. Estamos desenvolvendo cálculos novos de financiamento, estratégias para reduzir um pouco esse custo. Existe uma grande possibilidade de o sistema federal continuar, como existe a possibilidade dele não continuar. Se ele continuar, ótimo, nós vamos aparar as arestas, acertar algumas coisas de gestão que a gente consegue, enquanto secretários, fazer isso. Essa reunião de amanhã vai ser muito propícia para esses acertos de gestão. Essa reunião serão com os prefeitos e secretários? Com os prefeitos. A decisão será dos 12 prefeitos. Então, Cláudio, não é o prefeito de Santa Cruz, não é a prefeita de Ourinhos, não é o prefeito de Espírito Santo que está tirando nada. Entendeu? São os 12 prefeitos que existe a Umes, que é o consórcio para administrar, que está dando problema em responsabilidade deles também, tem pressão de sindicato, para reintegração de funcionário, que entende como estabilidade, enfim, tem uma série de fatores que o Pacheco, enquanto presidente da Unes, pode expor a vocês aí com muito mais propriedade do que eu. Da minha parte, da parte técnica em saúde, a gente pode garantir que Santa Cruz não ficará em nenhum momento sem esse atendimento, seja o federal ou seja o serviço próprio municipal. Nós vamos manter. E o município, Diego, ele tem condições hoje de manter um, não sei se vai se chamar SAMU, deve mudar o nome, mas vai, um SAMU municipal, como ele funciona hoje com o mesmo número de profissionais, com o mesmo número de ambulâncias? Cláudio, quando você fala em saúde, quando a gente implanta um sistema, a gente busca aprimorar e não diminuí-lo ou retirá-lo. Entendeu? Santa Cruz hoje já compõe essa parcela como todos os outros municípios. Além do repasse do governo federal, cada município com ele contribui com um real em média um a um e trinta dependendo do município de contrapartida para conseguir somar esse recurso financeiro e manter o SAMU federal. Um real como? Per capita. Ah, tá. Santa Cruz, Santa Cruz paga um e trinta per capita e dá entenda de 60 mil do cofre municipal e tem 92 mil do federal. Entendi. Certo? Então, no objetivo de existir um SAMU municipal, a nossa prioridade é chamar o corpo de bombeiros que já executava esse serviço em Santa Cruz, sentar com o corpo de bombeiros e definir como seria esse trabalho. E claro que, se o 60 mil não for suficiente, é claro que nós vamos compor esse custo e vamos buscar um atendimento de qualidade para a população. A gente acredita previamente que 60 mil dentro da estrutura que nós já temos hoje para a SAMU e seria suficiente nesse contexto com os médicos que nós temos hoje em rede, em plantão. Se não for suficiente, é claro que o município não vai deixar de compor. O que é importante a população entender nesse momento é que em nenhum momento a população vai ficar sem um atendimento, seja federal ou seja municipal. Deixa eu ver se entender. É que esses 92 mil que vêm do governo federal, ele vem para os 12 municípios. Isso, ele vem como SAMU regional. Como é que funciona o SAMU? Entendi. Ele tem que ter uma base populacional hoje no mínimo 350 mil habitantes. Quando foi feito o projeto anteriormente, foi aprovado em deliberação com 200 mil. Então, menos que 200 mil habitantes não vai conseguir manter o SAMU federal. Tanto que o secretário de Ourinhos, ele deu uma entrevista que no caso de fechar a mesa e ele não montar o municipal dele, ele ia buscar a regulação de Assis para fazer uma parceria por questão de base populacional. Então, o objetivo dessa reunião amanhã é demonstrar os custos aos prefeitos, os benefícios que esse sistema tem, a maneira como ele está montado e buscar a melhor solução possível. Então, acho que amanhã a gente consegue uma resposta, pelo menos um passo a mais nessa discussão de SAMU no nosso município. Hoje, você acha que está mais fácil para ter o acordo amanhã ou está mais difícil? Qual é a sua opinião particular? Olha, por Santa Cruz do Rio Pardo, eu te digo que está 50-50. 50-50. porque o trabalho desenvolvido pelo SAMU é de assistencial, a ambulância, o médico ali, a enfermeira, o técnico, o condutor que vai até a residência. É um trabalho de qualidade, é um trabalho diferencial, não só para a Santa Cruz, como para todos os municípios. Por isso mesmo, se for manter o SAMU municipal, nós vamos manter a mesma estrutura em parceria com o Corpo de Bombeiros. Porque o serviço em si dá muito certo. Como ele vai se chamar, se vai se federar o municipal, não é o que interessa no momento. O que interessa é a gente garantir esse sistema. Eu acho que amanhã a decisão não é nossa enquanto secretário. Enquanto secretário de saúde de Santa Cruz, eu posso dizer que nós estamos preparados tanto para continuar a continuidade do federal ou para montar o municipal. Agora, Santa Cruz ainda tem o seu Corpo de Bombeiros, tem essa estrutura que você falou. Eu sei que você não pode falar por outras cidades, mas e Pau Sul, por exemplo, se perder esse serviço? Eles vão ter que fazer o deles lá também. Então, é aí um dos pontos que vai ser colocado para os prefeitos amanhã é exatamente isso. É a dificuldade por quê, Cláudio? Não só em questão de SAMU, em todas as questões em saúde. Quanto menor o município, maior a dificuldade de acesso a qualquer tipo de serviço. Então, acho que essa ótica vai pegar sim amanhã. É uma questão financeira técnica que tem que chegar num cálculo para conseguir manter. Vamos ver se amanhã com a apresentação dos cálculos dos secretários, dos prefeitos, a gente vai conseguir um acordo. amanhã à tarde essa reunião. Amanhã à tarde aqui na sede da UMS, que é aqui no prédio que nós estamos. Legal, Diego, ficamos quase 45 minutos batendo papo. É uma área que tem bastante assunto, senão eu preciso trazer você mais vezes. Opa, estou à disposição. Obrigado pela sua participação e mais uma vez, sem demagogia nenhuma, parabéns pelo seu trabalho que realmente está sendo muito bom. Obrigado, Cláudio, obrigado a todo mundo. Legal, final do nosso o SCN Esportes Notícias. Grupo SCN, um mundo de audiência. Leia o SCN Notícias, jornalismo inovador independente, toda semana para você.